E aí meus amigos, o Davi agora está sendo conhecido como o Exterminador de Camarotes É minha gente, olha só do meu lado aqui a foto dele que fizeram Vou mostrar também agora a foto do grafite que fizeram lá na cidade do Davi Olha aí que homenagem bonita O homem é um sucesso no Brasil e até fora do Brasil Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, valeu gente!